A Canoa Virou 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 Seu Vistaço Fugiu O Peixinho da Estola Já Mais Ninguém Viu A Canoa Virou Seu Vistaço Fugiu O Peixinho da Estola Já Mais Ninguém Viu Havia Muita Gente Gorda Contente Que Nem Tudo Ria Mas Vem De Repente A Bruna Virada E Lá Foi Que A Sol Pareia A Canoa Virou Pois é Seu Vistaço Fugiu Pois é O Peixinho da Estola Pois é Nunca Mais Ninguém Viu Pois é A Canoa Virou Pois é Seu Vistaço Fugiu Pois é O Peixinho da Estola Pois é Nunca Mais Ninguém Viu A Canoa Virou A Canoa Virou Pois é Seu Vistaço Fugiu Pois é O Peixinho da Estola Pois é Nunca Mais Ninguém Viu Pois é A Canoa Virou Pois é Seu Vistaço Fugiu Pois é O Peixinho da Estola Pois é Nunca Mais Ninguém Viu Fizeram Até Fazer O Deu Sem Sele Certa Doce O Mário O Farão Em Cima De Um Largo Espelho Que Quase Baixou Do Armário A Canoa Virou Pois é Seu Vistaço Fugiu Pois é O Peixinho da Estola Pois é Nunca Mais Ninguém Viu Pois é A Canoa Virou Seu Vistaço Fugiu Pois é O Peixinho da Estola Pois é E O Peixinho da Estola Obrigado.